Vambora! Explodiram o Pereira aí, junto com o L.I.G. e o Toiko logo depois, viu? Toiko já tomou aquela granada, agora o de menor é quem vai dar bala. Vem de M16. Suaguinho trabalhou uma granada pra cima do Toiko. Um qualquer. Tamo junto, hein. Tá vivo ainda. Só não tá morto. Nossa! Nossa! Nooooooossa! Isso aí eu já previ, viu? Mas eu acho que era a opção que ele tinha, né? O Gá já vinha granada do Tiff. Não, no pé! Toma! Ta porra! Derrubou o Suaguinho, que granada do Tiff pontual precisa. Do jeito que ele derrubou, ele chama a atenção do mafioso, puxa de veículo. O Cardozinho tá de pé avançando também ali a pé. É importante essa treta, hein? A briga foi no top 1, velho. Vai trabalhar mais uma granada pode ser letal. Vamos ver a granada do Tiff. Enquanto isso, o Toiko tá rastejando pertinho por ali. O Tiff vai puxar o veículo. Enquanto isso, o Cardozinho fica aqui quietinho levantando o Toiko. O Tiff vai fazer barulho. O Tiff vai fazer barulho. Vai trabalhar um flanco. Ele tá flanqueando exatamente. Nossa, meteu o flanco. O problema é que a Vivo Kid tá muito bem posicionada na parte alta. Mas tem um jogador... Adrien não foi mafioso. Levantou e caiu o Suaguinho. O Adrien derrubou o mafioso. O Suaguinho que foi levantado pelo mafioso agora foi também notado. É, ixi. Duas granadas. Suaguinho tá com pouquíssima vida. A Vivo Kid tá chovendo granadas lá. Morreu. A 7 morreu. A 7 morreu. A Lups e a Lups. 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 A VK tava brigando pelo top 1. Henrique mandou 5 reais. Vamos Henrique. Salve Henrique. Salve Henrique. Salve Henrique. Como é que tamo? Como é que tamo? O Diego consegue ter o pixel ali de atrapalhar a vida das equipes. A Vivo Kid que tem um high ground, tem um posicionamento alto muito bom. Agora precisa se reposicionar porque a safe foi no meio daquela bagunça. Se a VK ir bem, volta a brigar? Já trabalha também de DBS. Ragnar tá por aqui. Vai recuar o Ragnar. Enquanto isso, o Duck vai tentando fazer o avanço pra finalizar. Trabalho de granada. Aí vem o Duck. Pelo lado direito. Faz uma granada curtinha na direção do Martins. Não pega, não causa dano. Vai encurtar. Vem por dentro da construção. Vai abrindo. Nossa! Essa granada do Martins... Que HE, velho! Não sei se ele planejava isso... Sete kills do Martins. A GZM foi eliminada. Jogou bola, tá? Jogou bola, velho. Tá ali com o que sobrou dos jogadores, mas veio jogando até aqui muito bem. Agora precisa se preparar pra receber tanto a equipe da Loops quanto a equipe da VivoCade. BD já posicionada. Não sei se hoje tem Sunrock não, mas... Sunrock não tá tendo treta em botiquem. Então não dá nada. Nossa! Eles vão, hein? Ah, porra! Chegaram. Foda-se. Nossa! Nossa! 3x3, hein? Loops de novo no End, velho. A Loops chega em todo End, cara. A Loops tá big, velho. Fechou, fechou quase neles ainda. Ah, não. Tá certo em cima, acho. Agora a gente puxa um pouquinho mais pra equipe da Loops Sports. Tá aí o Toico. Nossa! Caruca! É, mas tá tudo bem lá, né? E eu arrisco dizer, velho. Não é zica nem nada, mas eu arrisco dizer que se a Loops conseguir manter esse jogo... Eu acho que pode ter... É, não pegou capa, né? Aí, ó. Pra Américas? Briga pelo título da Américas, tá? Às vezes foi no joelho. Não, aí também não. Tá um jogo bonito de ver da Loops, velho. Sério mesmo, né? Só mais um mandou 5 reais. Ô, louco! Salve o Semi. Um maluco é inspiração pra muitos, inclusive pra mim. Vambora! Tamo junto, hein? Vale pro cincão aí, velho. Henrique mandou 3 reais. Mandei. Campeão voltou. Aí, zicou! Pum! Não pode, pô. Mandou campeão, voltou, zicou. VK vai ganhar. Winda VK. Winda VK, pô. Ah, já zicou, já, pô. Quer ver, o carrozinho vai cair agora. Na rampa. Vamos ver o Adrian. É o primeiro que puxa. Conseguiu chegar na pedra inteira o Adrian, hein? E agora o Cielo... Não tem como. A Lúcia é muito boa, velho. O Toico tem alcance de granadas do mesmo jeito que o Adrian tem alcance de granadas aqui. E é a troca, né? Tanto a equipe da Lúcia... Mas esse posicionamento do Tiff aí vai poder um pouco roler, né, velho? O Adrian tá só o filetinho. E vem mais uma granada do Toico, né? O Toico que eu achei que ele ia até afastar ali, mas ele não pode afastar por causa da própria safe. O Cardozinho até desceu da rampa, inclusive, também. Sim, ele tava muito pisado ali, já. Toda a VivoCade sabia. E essa negativa da VivoCade é interessante, a não ser porque tem um Tiff ali. Então eles não podem deixar esse smoke vencer, tem que renovar essa smoke. Mas o Adrian tava ali realmente no pixel do Tiff, caso o Tiff queira atirar ali no seu companheiro. Nossa! Tem um posicionamento ali, mas é bem complicado. Caralho, Cielo ainda tá vivo. Essa garra pega. Cielo e Adrian ali juntinhos na pedra. Essa granada do Toico foi boa, causou dano. Mas não teve eliminação. O Toico tá sem kit ali, pelo que eu vi, hein? O Tiff tem o último kit que ele tá rodando agora aqui. E agora vem uma granada do Adrian na direção da Loops Sports também. O Tiff que tá... Ele vai ter que pular dali, viu? Só mais um mandou três reais. Um dia chegou lá. Mesmo sem tempo, um dia chegou lá. E esse pulo dele ali... Chega sim, pô. Pode chegar atrasado, mas o importante é que chega, né? Não sei se ele desce, não. Não sei. Antes dele pular, antes dele bater no chão, ele já é nocado. Era muito favorável, né? Pra Loops. A panela do Cardozinho. Já jogou tudo que tinha. O Cardozinho arremessou a panela. Jogou a panela. Ai... Tô tenso, hein? Jogadores. A gente fica na expectativa de ver, principalmente no APNPL, jogaram de volta. A vantagem era muito do Tiff. Vamos ver... Nossa! Caralho, tu... Não vou falar nada, não. O K2 destruído, sem colete, o Diego conseguiu derrubar. O Tiff aproveitou pra cair ali. Vamos ver se vai dar tempo de ser ressado. Não tem smoke sendo feita por ali. Contabilização... Meu, o Cardozinho... Tuzicou a Loops, cara! Caralho! Caralho! É um 3x1! Caralho! Tu zicou! Meu Deus! Na moral, cara! Tu conseguiu fazer a Loops! Esportes! Importantíssima! Vivo Cage! Levanta a vitória desse segundo mapa! Caralho! Tu é forte na Zeke, hein? Quem que é tu? Tem mais uma... Henricão! Porra Henrique! Aí tu fudeu o olho inteiro, velho! Caralho, cara, velho! Mano, imagina o Rod. Como que o Rod deve estar puto agora, velho! Ah, não, velho! Eu vou batir! Ah, não! Ah, não, velho! Ah, não! Ah, não! Como assim, cara?